Olá amigos e amigas, a cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Erga-se para trabalhar, porque as tarefas são muitas e importantes e poucos são os que têm consciência delas. Ajuda o mundo para que o mundo possa ajudá-lo. Estenda seus braços eficientes no cultivo do bem, para que, quando os recolher, os traga cheios dos frutos abençoados da felicidade e do amor. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama!